Eu sou o fruto da semente De uma flor que alguém colheu No jardim de rosas vivas Nova vida floresceu Ei, vai, deixa o amor passar Ele pode saltar as muralhas do fim E outras flores virão se houver em jardim O retrato na parede Não sugere o nosso fim O amor será mais forte Já cresceu dentro de mim Ei, pare, deixa o amor passar Há promessas de sonhos em nossos jardins A esperança mentindo Acenando pra mim Música 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 Música